E aí, pessoal? Aqui é a Lívia do Cabeceira, e hoje nós teremos um vídeo um pouquinho diferente. Não vai ser uma resenha, mas vai ser um tipo de vídeo que eu adoro gravar. Vídeo de lista. Na verdade, mais do que uma lista, é uma tag. E é uma tag que não poderia ter mais a ver comigo. É a tag do Café Literário. Eu vi essa tag recentemente, e eu adorei, porque pra quem me conhece sabe que eu amo um cafezinho a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então eu resolvi fazer essa tag que me representa muito, e que vai me dar oportunidade de falar sobre alguns livros que eu gosto ou não pra vocês. Eu, obviamente, não sou a criadora dessa tag. Quem criou foi a doida dos livros, então deixando aqui os créditos devidos. E bora lá começar essa tag. Só pra explicar pra vocês, as perguntas, entre aspas, da tag, são tipos de café. E a gente vai definir um livro que represente aquele tipo de café específico. E o primeiro deles é o Café Expresso. Que, pra quem não sabe, é aquele café super rapidinho, que passa muito rápido, que você toma muito rápido também. Então, pra isso, eu tinha que escolher um livro de menos de 100 páginas. E um livro que fosse rápido de ler, né? Porque não necessariamente um livro curto, é um livro rápido. E pra isso, eu escolhi, então, A Nudez da Verdade, do Fernando Sabino. Que é um livro que eu já mencionei algumas vezes aqui no canal. Porque ele é um livro divertidíssimo, e que é muito rápido de ler. Ele é muito curto também, ele tem, com certeza, menos de 100 páginas. 84 páginas nessa minha edição. E ele é um livro muito rápido, muito fluido, recheado de falas, de diálogos. Então, com certeza, é um livro que você pode ler de uma vez só, numa tarde, menos de duas horas, você devora esse livro. Ele é muito engraçado, muito leve. Por isso que eu escolhi ele para o Café Expresso, que é um livro rapidinho de se ler. O próximo tipo de café, e a segunda pergunta da tag, é o café gelado. O café gelado, que, na verdade, o objetivo seria pegar um livro com um personagem frio. Eu imagino, lendo a pergunta dessa tag, que seria aquele típico personagem frio e calculista. Mas não foi o lado que eu... o lado para o qual eu fui ao escolher esse livro. E eu escolhi A Hora da Estrela, que foi o meu último livro terminado. E eu escolhi esse livro por uma simples razão de que, quando eu estava lendo, eu me deparei três vezes com a expressão café frio. Que, na verdade, é utilizada para descrever a personagem principal desse livro, a Macabea. Ainda teremos resenha dele no canal. E vocês vão entender o porquê que ela é descrita como um café frio ou um café gelado. E vai fazer muito sentido para quem já leu. Se você não leu, recomendo a leitura. Mas ainda teremos um vídeo mais aprofundado falando sobre isso no canal. O que eu posso dizer é que foi uma leitura muito diferente, muito envolvente. Pesada emocionalmente. E ele entra naquilo que eu falei sobre o livro sendo curto. Nem sempre ele é um livro leve, rápido de se ler. Esse é um livro também que tem menos de 100 páginas. Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do anterior. Porém, ele é um livro muito pesado. Principalmente emocionalmente. É uma carga emocional muito grande esse livro. Recomendo a leitura, porém, você tem que estar preparado para isso. E ainda comentaremos bastante sobre ele no canal. Depois disso, temos o Café com Leite. Que é um livro infanto-juvenil que você ama. E claro que o meu não poderia ser outro, senão um mágico de Oz. Eu amo esse livro, eu sou fascinada nele. Eu sei que todo mundo compara aí Mágico de Oz ou Alice no País das Maravilhas. E eu, sem dúvida nenhuma, escolho nessa disputa o Mágico de Oz. Eu acho ele um livro com muitos ensinamentos, assim. Então, é um livro extremamente legal para você realmente ler para uma criança, né? Às vezes, a gente tem algumas histórias ou livros infanto-juvenis. Que, apesar de terem sido escritos para crianças, funcionam mais para adultos. E eu acho que o Mágico de Oz tem um pouco dos dois. Mas é um livro muito legal também, que ensina muito sobre caráter. Ensina muito sobre força. Ensina muito sobre você encontrar aquilo que de virtuoso há em você. Então, eu acho realmente muito válida a leitura. Se você tem o costume aí de recomendar ou ler livros para os seus filhos. De repente, é uma boa ideia você ter um primeiro contato com o Mágico de Oz. E, de repente, recomendar essa leitura aí para os seus filhos também. Depois, temos o Café de Coador. Que é um livro clássico que você ama. E, obviamente, para quem nos acompanha, para quem sabe do tipo de livro que eu gosto de ler aqui no canal. Sabe que eu fiquei numa dúvida gigante nesse tópico. Porque eu praticamente só leio livros clássicos. Então, eu poderia selecionar, basicamente, qual que é um dos livros que eu já li e amei. Mas eu escolhi a Nata, gente. O clássico dos clássicos. Que, para mim, na minha vida, na minha concepção, tem que ser Dom Casmurro. Eu escolhi aí um clássico brasileiro. Que é o que representa, basicamente, a minha visão e minha construção dos clássicos. Que eu amo. Já tem resenha aqui no canal. Eu já falei bastante sobre esse livro. A gente trouxe uma visão bem aprofundada. Para quem nunca leu Dom Casmurro, gente. Por favor, vocês precisam ter um contato com essa literatura. Ele é, simplesmente, fascinante em todos os sentidos. Para mim, ele é a definição de um clássico bem feito. De um clássico bem trabalhado. Ele é, simplesmente, fenomenal. Então, leiam e assistam, também, o vídeo de resenha. Em seguida, nós temos Um Café Feito na Cafeteira. Que eu não entendi muito bem essa definição. Mas, é um livro que você leu recentemente e adorou. Eu não entendi o porquê de ser de cafeteira. Mas, enfim, seguindo aí as orientações da tag. Eu trouxe aqui para vocês A Crônica de uma Morte Enunciada, do Gabriel Garcia Marques. Que foi um livro que... Não gravei resenha ainda, mas eu comentei muito com o pessoal aqui nos bastidores. Que foi um livro que eu adorei. Foi um primeiro contato que eu tive com o autor. E eu, simplesmente, achei fascinante. A escrita, a construção da história. A construção dos personagens. A forma como a história é narrada. Que, basicamente, o próprio título já diz, né? É uma morte enunciada. Então, na primeira página do livro, você já sabe que o personagem principal vai morrer. E aí, ele volta para contar a história de como chegou até aquele momento. Gosto muito desse tipo de leitura. Eu gosto muito desse tipo de narração. Esse livro é um livro que eu recomendo que seja lido de uma vez só. Do mesmo jeito que eu falei aí sobre A Nudez da Verdade. Esse é um livro que não só pode ser lido de uma vez só. Como eu recomendaria que fosse. Ele tem 150 páginas. Então, ele também é extremamente bem curtinho. E por que eu digo isso? Porque quem conhece a escrita de Gabriel Garcia Marques sabe que ele é um escritor que gosta muito de trabalhar com múltiplos personagens, né? Então, Os Cem Anos de Solidão é muito conhecido por causa disso, né? Você tem muitos personagens num mesmo livro. E isso pode ser um pouco confuso. E eu, quando fui ler esse livro, eu li ele em alguns dias, assim. E isso acabou me perdendo um pouco. Porque eu, às vezes, não lembrava de um personagem que tinha sido apresentado lá no começo do livro. Porque são muitos. Enfim, gente. Ele é um livro muito legal mesmo. Só fica essa recomendação aí pra vocês. E tenho certeza que vocês vão se divertir muito aqui com a escrita do Gabriel Garcia Marques. Passando agora pra uma vibe completamente diferente. O próximo café é o Café Forte. Que é um livro... Eu não lembro como foi descrito na TED, mas... É um livro emocionalmente muito forte que mexeu muito com você. E eu escolhi aqui o Diário de Anne Frank. Também tivemos resenha no canal. Você não precisa nem ter lido o livro pra saber que a história carrega um contexto emocionalmente muito forte mesmo, né? Então, o livro, aí... Acredito que todo mundo tenha uma noção geral. Mas ele vai se passar aí durante a Segunda Guerra Mundial. Contando a história de uma família de refugiados. Que é a família da Anne Frank. Ele é narrado por ela. Então, era uma criança ali escrevendo sobre como é estar naquela situação. Ele é um livro emocionalmente muito pesado. É difícil você ler sem derramar algumas lágrimas. Ou pelo menos se comover muito por saber de tudo que aconteceu. Por saber o final dessa história. Então, eu acho que é muito válida a leitura. Por uma questão, assim, de você conhecer. De você entrar em contato com essas emoções e com essa história. Mas você tem que ir pra essa leitura preparado emocionalmente. Porque realmente é pesado. E agora nós temos o Café Fraco. Que é um livro que te decepcionou. E eu me sinto até meio mal, assim, de colocar esse livro aqui. Mas eu vou explicar o porquê. Eu não trouxe ele aqui. Mas eu vou colocar aqui... De forma geral, na verdade, não é um livro, né? É uma coleção de livros. Que é a coleção dos livros, dos romances do Sherlock Holmes. Calma, calma. Eu não tô falando que é um livro ruim. Ou que é uma escrita ruim. Ou nada do tipo. Eu só coloquei esse livro nessa categoria. Porque eu acho que existe, assim, uma questão tão forte com o Sherlock Holmes. É algo que tá no coletivo. No imaginário coletivo. É algo que todo mundo conhece. Todo mundo imagina. Existem zilhões de séries, filmes e adaptações. E outras histórias, inclusive, derivadas das histórias de Sherlock Holmes. Que eu criei expectativas gigantescas quando eu fui ler ele. E eu acho que essas expectativas foram um pouco frustradas, assim. Mais pela simplicidade mesmo, né? São livros muito simples. Não quer dizer que eles sejam ruins, né? Mas são livros... Não é como você ler um romance de Agatha Christie, por exemplo. Que tem zilhões de desdobramentos em cada história. E é uma investigação muito complexa. E mesmo pelo fato deles serem livros normalmente maiores, né? Você acompanha um pouco mais aquela história. Os livros de Sherlock Holmes normalmente são muito curtinhos. É algo que é desvendado muito rapidamente. E eles são muito simples, né? Então, por isso, eu coloquei eles nessa categoria. Não quer dizer que não seja válida a leitura. Eu tenho uma coleção que tem todos eles. E eu certamente vou ler todos esses livros. Mas eu só acho que me decepcionou justamente pelas expectativas muito altas que eu tinha dessa leitura. E agora nós temos o Café com Adoçante. Gente, pra quem me conhece sabe que esse café com adoçante, com açúcar... Nada disso me representa. Mas são apenas nomenclaturas aí pra gente colocar os nossos livros. E o Café com Adoçante é um livro light pra você ler em dias tensos. E eu vou trazer aqui um livro também que eu já devo ter mencionado. Não tem resenha, mas eu já tenho certeza que eu já mencionei algumas vezes em vídeos de lista aqui no canal. Que é o livro, o famoso livro que o Rony assustou com a capa. Caso você não tenha visto esse vídeo. Ele é épico. Mas nós temos aqui A Morte e a Morte de Quintas Berro da Água, do Jorge Amado. Que, na verdade, é o único livro que eu li do Jorge Amado, né? Eu ouço, inclusive, algumas pessoas falarem um pouco mal de outros escritos dele, né? São livros que não são muito cativantes, normalmente. Mas esse livro aqui é sensacional, gente. Ele é muito divertido. Ele é muito engraçado. Ele é um livro passatempo mesmo. Pra você ler como o título aqui da pergunta da tag fala, né? Em livros em dias pesados, em dias difíceis, você quer uma leitura mais light, mais leve pra ler. E fica aqui a minha recomendação de A Morte e a Morte de Quintas Berro da Água. Ele é muito engraçado. E ele é muito leve. Muito rápido de ler também. Então, cabe muito nesse tipo de dia. A penúltima pergunta dessa tag foi muito difícil pra mim. Pra que eu escolhesse esse livro. Porque é o Café com Açúcar, que pede um casal clichê. Um livro com um casal clichê que aqueceu o seu coração. E mais uma vez, pra quem me acompanha aqui no canal, pra quem me conhece, sabe dos meus gostos literários. Sabe que eu não costumo ler livros muito clichês, digamos assim, né? Eu até já li no meu passado obscuro, na minha infância barra adolescência. Eu li alguns livros como Nicholas Sparks, John Green, aquela literatura maravilhosa. Mas eles não aqueceram o meu coração. Então, não achei eles dignos de serem trazidos aí pra essa categoria da tag. E os livros que eu normalmente leio com casais, os livros românticos que eu normalmente leio, eu não acho que cabe muito serem chamados de clichês. Mas eu trouxe aqui pra vocês Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Que foi uma das precursoras, digamos assim. Claro que de forma muito mais esplendorosa do que a gente costuma ter. Mas a Jane Austen foi uma das precursoras aí dos romances clichês, né? Então, os livros dela normalmente vão ter aí um tipo de romance que a gente pode reconhecer em diferentes lugares aí da sociedade, em diferentes épocas. Então, acho que cabe dentro dessa categoria, apesar de não ser um clichêzinho bobo, nem nada do tipo. É um livro muito profundo, incrivelmente escrito. Vale a pena a leitura com toda certeza. E é um precursor, digamos assim. Ele veio antes de todos esses outros. E ele é digno, com certeza, de estar aqui na tag também. E por fim, a última categoria é o Caputino. Um livro pra ser lido em qualquer momento. Eu trouxe aqui um, mas que na verdade é uma representação. Poderia ser qualquer outro dessa mesma autora. Que é Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Eu trouxe ele porque foi o mais recente que eu li dela. Mas poderia estar basicamente qualquer outro livro da Agatha aqui. E por que eu trouxe ele pra categoria Caputino? Que é um livro que pode ser lido em qualquer momento. Porque eu acho que esse tipo de livro, né, de investigação, que te envolve mesmo. Eu acho que ele é sim um tipo de livro pra qualquer momento. É um tipo de livro pra aquele momento que você tá super animado pra leitura. Que você tá super no gás, assim, e com vontade de ler. Mas ele é um livro muito bom, por exemplo, pra um momento que você tá zero afim de ler. E você precisa de um livro que te prenda. Ele é um livro, às vezes, divertido. Por vezes, cômico. Por vezes, trágico. Então, eu acho que realmente é um livro pra qualquer momento. Como diversos outros da autora também são. E também cabe muito bem aqui nessa categoria da tag. Então é isso. Finalizamos aqui com as nossas 10 categorias de café e de livros. Espero que você tenha anotado aí algumas recomendações. Deixa aqui embaixo, nos comentários, as suas respostas pra essa tag. Pra cada uma das categorias. Qual que você recomendaria. Qual que você encaixa em cada uma delas. Não esquece de deixar o like no vídeo. Compartilhar com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Porque a gente tá tendo muitos conteúdos muito legais pra você. E fica de olho, porque mês que vem tem muito mais. Até a próxima. Tchau! Tchau!